Vila Rica está localizada ao norte de Mato Grosso, faz divisa com o estado do Pará. Segundo o IBGE, conta com uma população de 23.057 habitantes. O prefeito está no seu segundo mandato e faz um balanço do ano de 2022. Eu não tenho dúvida que a gente está fechando aí com chave de ouro. Apesar de tudo, apesar da pandemia 2020 e 2021, foi muito complicado, né? Muito tenso, vivemos uma pandemia nunca vista antes, né? Muito tenso mesmo. Mas o ano de 2022, graças a Deus, mais controlado. E foi possível realizar muitas obras, né? Firmar muito convênio com o governo, que mais uma vez eu quero agradecê-lo. Hoje, no ano de 2022, nós tínhamos uma meta aí no início, inclusive no meu primeiro pleito, a gente já falava da poeira zero em Vila Rica. E nesse segundo pleito, que no primeiro não foi possível, mas nesse segundo vai ser. Então, neste início de ano, nós firmamos um convênio com o governo, onde ele me deu material asfáltico e para a gente pavimentar o resto das ruas. Então, avançamos muito, deu material asfáltico para fazer asfalto, aí nós fizemos, entramos com mão de obra, com maquinário, inclusive com drenagem, fazendo com recurso próprio. Então, até o ano que vem, se Deus quiser, vamos deixar a Vila Rica 100% pavimentada, 100% iluminado, com lâmpadas de LED, que foi outro convênio que nós firmamos com o governo do Estado, onde forneceu as lâmpadas e nós estamos implantando. Então, a Vila Rica vai ficar 100% com lâmpada de LED. E vamos entregar a Vila Rica também, até o ano que vem, 100% com água tratada em todas as casas. Só não vai ter água tratada, as residências, os moradores que não interessaram ligar. Mas a rede está passando em todas as casas de Vila Rica. Então, é um momento de muita satisfação. Nós ainda temos dois anos pela frente e eu creio que até o ano que vem, nesse próximo ano, vai ser possível, esse ano que se inicia, vai ser possível a gente estar fazendo isso aí. Firmamos outros convênios muito interessantes com o nosso governador Mauro Mendes. Inclusive da pavimentação do nosso aeroporto, um recurso de R$ 5,2 milhões. A primeira parcela, esse dividiu em três parcelas, está na conta, a obra é licitada, vamos dar o horso de serviço para segunda-feira, dia 2, já vamos dar o horso de serviço para a empresa, para iniciar a mobilização. Assinamos também quais R$ 5 milhões em convênio para a reforma das duas escolas estaduais aqui do nosso município. Tem uma escola que faz aniversário de 40 anos agora, nunca tinha passado por uma reforma de verdade. Tinha passado por ampliação, por puxado, mas reforma não. Então, vamos dar de presente para a escola, que é a escola Maria Esther Pérez, no seu aniversário de 40 anos, uma baita reforma. Uma reforma onde vamos pegar aí quase R$ 3 milhões de investimentos nessa reforma. E a escola militar que vai receber um investimento de quase R$ 2 milhões, entre reforma e ampliação. A reforma dela é um pouco mais leve, que é uma escola mais nova, mas precisa de uma ampliação de um pavilhão. E agora também, falando aí do batalhão, que nós falamos há pouco, é uma obra de R$ 4 milhões, R$ 488 mil. E tem muitas outras coisas para acontecer, que a gente está fazendo com recurso próprio. Nós estamos implantando, o Hilario, aqui em Vila Rica, uma usina fotovoltaica para atender todo o município. Todo o município, sim, todos os órgãos públicos da prefeitura. Esse também está com dinheiro na conta, para a gente fazer uma obra que vai ser licitada agora em janeiro, um investimento de R$ 10 milhões. Então, a gente tem para iniciar em obras aqui em Vila Rica, agora durante o mês de janeiro, fevereiro, para licitar e dar início, mais de R$ 30 milhões em obras aqui no nosso município. Então, a gente está muito feliz com isso aí. Qual a mensagem que a Bimael deixa para a população da região do Araguaia, município de Vila Rica e toda a região nossa, esse ano que inicia, sendo hoje, na segunda-feira, dia 2? É que continua confiante. Gente, o momento é muito promissor para a nossa região, para toda a nossa região, a região do Araguaia. É a nossa vez, é uma região que vinha ficando para trás, inclusive dentro do Estado, em outros Estados também, praticamente, no agronegócio, já ocupou quase todas as áreas, e nós aqui ainda tínhamos uma área que podia ser, sem derrubar, sem desmatamento, não fala mais nisso, não. Então, está sendo ocupado. Então, estão em pleno desenvolvimento. Então, confie, continua acreditando na nossa região, as empresas chegando, o emprego sobrando, a mão de obra faltando, nós temos dificuldade hoje de mão de obra, empresas chegando todo dia. Então, é muito promissor. Então, continuo confiando. E, da minha parte, estamos há seis anos diante da Prefeitura de Vila Rica, vamos ficar mais dois anos, dois anos de muita dedicação, de muito trabalho, de muita esperança. Estou muito confiante. O pessoal, às vezes, fala muito de reeleição. A minha reeleição, eu tenho certeza que nosso pleito está sendo melhor do que o primeiro. E esses últimos dois anos, talvez vai ser, talvez não, tenho até certeza, vai ser melhor do que os dois primeiros do segundo pleito. Até porque já vamos iniciar agora o mês de janeiro com mais de 30 milhões em obras. Então, esperança, vamos em frente, muito otimismo, e é isso aí. Com muita luta, com muito trabalho, mas não tenho dúvida que o sucesso, que o resultado este vem, isso acontece. Obrigado. Obrigado.